Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Você Nem Imaginava, novo lançamento da Netflix. Você Nem Imaginava é um novo lançamento da Netflix, que é uma comédia romântica que estreou hoje na data que esse filme já está sendo publicado e que vai nos contar a história da Ellie. Ela que é a protagonista, porém a gente pode dizer que o filme é co-protagonizado por outros dois personagens o Paul e a Esther, porém eu vou entrar neles daqui a pouco. A Ellie é uma garota que está ali no ensino médio, quase completando o ensino médio e ao longo dos anos na escola, ela digamos que criou um certo negócio porque ela escrevendo bem, ela começou a fazer redações para as outras pessoas as pessoas pagavam para ela um certo valor e ela escrevia as redações durante uns 4 anos ela fez isso sem nenhum problema, era uma família de levantar dinheiro até a própria professora saber disso, mas também não reclamava. Porém, em determinado momento da história, o Paul entra ali na vida dela querendo que ela escreva uma carta de amor para a Esther porque na cabeça dele isso seria algo romântico, alguma coisa assim. Porém, no início, a Ellie renega essa ideia porque ela fala que ela escreveu a redação, que ela não quer escrever algo íntimo assim como uma carta de amor, alguma coisa desse tipo porém, ele insiste em tudo e ela acaba aceitando essa ideia e acaba escrevendo então a carta para a Esther. Isso vai desenrolando uma série de fatores, era para ser apenas uma única carta porém, acaba crescendo, acaba mandando mais carta, troca de mensagens por celulares esse tipo de coisa, e acaba tendo essa dicotomia porque, na verdade, a conversa que está sendo traçada ali é entre a Ellie e a Esther e o Paul está ali mais como se fosse até um texto de ferro na história ele está, na verdade, passando por uma pessoa que ele não é e, por consequência, o relacionamento da Esther com ele vai ter uma incongruência devido ao fato dos interesses não serem os mesmos de quando eles trocaram a mensagem e, além disso, no meio dessas trocas de mensagem acaba acontecendo que a Ellie desenvolve o interesse pela Esther e a Esther acaba desenvolvendo o interesse achando que é o Paul porém, não necessariamente, já que o interesse dela é pela pessoa que está mandando as mensagens mas eu não vou falar muito mais sobre a história para não acabar entregando spoilers porém, acho que esse filme tem algumas peculiaridades alguns pontos interessantes que eu tenho que destacar porque faz ele se destacar de outras comédias românticas convencionais mas, antes de falar sobre isso, se você estiver gostando do vídeo gostando do canal, por favor, se inscreva no canal deixa o like e comente, porque isso me ajuda demais faz o vídeo ser espalhado na plataforma com outras pessoas e mais pessoas, assim, vão conhecer o canal como eu disse, tem alguns pontos que eu quero destacar o primeiro deles aqui é uma comédia romântica porém, ela não é tão apegada aos clichês existem, sim, os clichês do gênero mas eles são bem utilizados e, muitas vezes, até ridicularizados de forma proposital, algo que eu achei bem interessante no primeiro plano, a gente tem ali a relação dessas três pessoas a Ellie, a Esther e o Paul e, entre eles, não existem tantos clichês assim existem algum ou outro, mas não é nada de outro mundo a história dele, na verdade, é bem própria ao relacionamento que os três desenvolvem ali e, já no segundo plano, os personagens secundários aquele ambiente escolar, esse tipo de coisa é mais escrachado, é até ridicularizado a direção e os roteiristas fizeram questão de poder brincar com o gênero e o filme consegue equilibrar bem as partes que ele pega os clichês da comédia romântica e acaba satirizando ele e tem um momento que ele tenta levar o rumo da história para o outro lado e, aproveitando desse gancho, eu quero dizer do que esse filme acaba se diferenciando em muitos aspectos de outras comédias e, aproveitando desse gancho, eu vou dizer do que esse filme acaba se diferenciando aqui a forma como a Amor é tratada é de uma maneira um pouco mais realista o Paul acaba sendo aquele adolescente com a visão de amor estereotipada mais conservadora ele acha que é um amor romântico esse tipo de coisa enquanto a Ellie e a própria Esther tem uma visão de um pouco diferente sendo que os três personagens ainda não saíram totalmente da casca deles digamos assim ao decorrer do filme a gente começa a ver eles desabruxando entendendo eles mesmos como pessoas e, como eu disse antes acaba tendo interesse da Ellie pela Esther a Esther sem saber pela Ellie o Paul fica meio disso tudo porém, o Paul também acaba desenvolvendo interesse e a Ellie não só pela Esther mas também pela Ellie porque ele acaba gostando dela e quando ele gosta não é só necessariamente no sentido de amor mas gostar como pessoa e isso os três acabam desenvolvendo um pelo outro e eu achei algo bem interessante aqui porque os três personagens são diferentes são pessoas diferentes mas conseguem desenvolver o afeto um pelo outro ressaltando também a atuação principalmente da atriz que fez a Ellie que ela consegue entregar bem uma personagem que é tímida que tem uma visão muito mais burocrática do mundo que é uma pessoa muito mais madura do que os outros adolescentes que estão ali apresentados na série e isso no filme é explicado porque ela amadureceu mais rápido, digamos assim então também tem uma construção de personagens legais e como um todo eu acho que o filme consegue até trazer um final diferente do que a gente está acostumado porque ele não dá uma resposta definitiva das relações que foram criadas ali dos sentimentos que foram criados do amor que foi criado porque como a própria Ellie fala durante o filme o amor é algo complicado então ali ele não se propõe deixar uma resposta definitiva do que vai acontecer entre aqueles três personagens mas pessoal, é isso então eu acho que esse filme consegue trazer situações diferentes consegue abordar o gênero da comédia romântica com um olhar um pouquinho mais amplo não que clichês sejam ruins como eu sempre falo clichês quando bem utilizados são legais porém aqui como o filme conseguiu tratar os clichês e também conseguiu se desvincular um pouquinho deles eu achei legal então se você gosta do gênero de comédia romântica eu acho que esse filme é uma boa pedida para você foi um bom acréscimo no catálogo da Netflix bom pessoal, é isso espero que vocês tenham gostado por favor, se inscreve no canal se gostou do vídeo deixa o like, comente, compartilhe porque isso me ajuda demais eu espero vocês no próximo vídeo fiquem bem até a próxima tchau, tchau tchau